O Bernardo, ele pensou que ele estava falando que ele estava falando de você. É, então. Oi, eu não dou sorte, está pegando o rufo com o que, com a 1601? Essa piu que é pequena que eu estou fora é qual, 300? É a questão que não é 1,402? Não é 2,OO? Tu aqui não é 1? Ma ponta tá aqui perto... É 2,1 uns 5 vamos pegar o vídeo, 2 de fete... Então depois está com... Eu acabei de pegar uma tranqueira aqui A Lula que foi anunciada Eu não tô mesmo Meu Deus Obrigado Aonde? Sei não, Bernardo Meu Deus Meu Deus O troféu tem barriga, filho Troféu de quê? Olha, legal Seja aí